A CIDADE NO BRASIL 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 Eu creio exatamente nisso, Senhor, que ninguém pode te impedir, ninguém pode impedir a tua graça, ninguém pode impedir o teu favor, ninguém pode impedir a tua ação, somente mesmo, só mesmo nós poderemos te impedir, quando somos desobedientes, quando somos insolentes, quando somos negligentes, quando somos incrédulos, aí nós impedimos a tua graça de agir, Pai. Mas nesses momentos, nós renunciamos à desobediência, nós renunciamos à negligência, nós renunciamos a insubmissão, renunciamos a incredulidade, porque nós queremos o teu poder agindo em nossa vida, nós queremos que o teu Espírito é a potência soberana do Deus vivo, e nos entregamos a ti, Espírito Santo.